Nego está escutando essa música, admito pra vocês que hoje vou começar o jogo Que pode ser o resto da minha vida social indo embora É isso ai Mas só depende de vocês, se vocês vão querer mais no canal, Sim ou não Minha Talibãããããããããããããããããããã Fala ai Nego é até o Borratinho do Vindo com World Warcraft Start Edition É isso daí, rapaz, ó, eu não vou mentir pra vocês. Daí do ano passado, quando eu fui na Blizzcon, eu falei, Pô, cara, tá dando mal vontade de jogar Warcraft. Mas aí um monte de gente falou, Ratão, não faz isso não, nego, senão aí que tu não vai nunca mais tomar banho. Mas eu quero saber se isso é verdade ou mentira. Eu escolhi um servidor aqui qualquer americano, que eu tenho que zoar os gringos, quero já começar zoando os gringos, depois eu crio boneco BR ou faço a transferência. Mas o negócio primeiro é aprender a jogar. Eu vou falar pra vocês, World of Warcraft eu nunca joguei. Nunca joguei, nunca criei nenhum charro, nem nada. Então a gente vai começar do zero aqui. É um jogo que nosso editor a manjo joga, então ele entende do bagulho, vai depois me dar umas dica, provavelmente se eu for continuar. Olha que bonito, nego! Esse daqui é quem? É, ó, tema aqui da aliança. O humano, né? O humano é muito fraquinho. Temos o orc. O orc é mais bichão, hein? Tem o anão. O anão é quase do mesmo tamanho do humano, porra. O anão tem o... O urso. Tem o morto vivo. Tem o elfo noturno. Tem o touro gigante. Tem o gnombo. O gnombo pequenininho, gostei. Eu já... Aí vem que tipo com um bichinho. Tem o troll. Tem o... 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 o drynae, que eu não sei o que que é isso, mas deve ser picão. Tem o elfo sangrento. Tem o orguem. Caralho, é o orguem, viado. Porra, gostei do orguem. E tem o goblin. Só que eu não sei que diabo é. Aliança e horda. E tem a porra do panda. Puta que pariu. Me identifiquei com o panda, nego. Porque eu tenho vitilingo, viado. Nossa, pegou mal. Nossa, pegou mal demais. Eu fui preconceituoso comigo mesmo, gente. Não, não pode. Mas eu gostei do panda. Gostei do panda, gostei pra caralho do panda. Será que o panda é menininha ou panda é menininho, nego? Porque jogando no sexo feminino, eu posso chegar lá e mandar um Gimme Money Blocks. E a galera vai me dar o dinheiro, porque eu sou mulher. Infelizmente isso acontece nos jogos. Não é que eu sou sexista, não. Mas já acontece, nego. Mas eu vou... eu vou... eu vou de menininho, porque eu quero ver qual é. Deixa eu ver. Guerreiro sou o panda. Gostei do guerreiro panda. Gostei do guerreiro caçador porque tem um jabuti. Tem um ladino. Tem um sacerdote. Nossa, não. Aí tá muito, tá muito... Não, não tem saia, gente. Tem um shaman. Tem um mago. Tem um monce. Meu irmão, eu vou de guerreiro nessa porra. Vou de guerreiro nessa porra que eu sou tanque. Vamos personalizar. Eu quero... eu quero um panda show. Eu quero um panda show. Eu quero um panda na moral. Deixa eu ver um panda boladão. Pronto, gostei. Da aquele clarinho lá, o vitíligo é mais acentuado. O nome desse panda aí vai ser... Perdigão. 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 Isso daí é o nome do meu panda. Perdigão. É porque assim, quando eu tiver um cachorro, a ninha tem a ninha, mas eu quero ter um cachorro. Se um dia eu tiver um cachorro, nego, o nome dele vai ser Perdigão show. Então eu já tô botando o nome do meu panda, Perdigão, porque assim eu já tô tendo uma particularidade com panda. Sacou? Concluí. Pronto. Já tem um pandão neo. Já tem um pandão guerreiro nível 1, viado. Olha o tamanho da minha espada. Vambora entrar no monstro. Agora vai começar essa zoeira. Eita porra. Aí ó. Ó. Eu sou da pandária. Eu sou da pandária. São. Muitos de seus irmãos escolheram uma vida tranquila. Tranquila, porque são monstres. Mas você tem no sangue a busca pela aventura. Com essa pica. Recentemente, a ilha errante começou a vagar sem rumo pelos oceanos do mundo. O ar está esfriando. Ah. E sua ilha natal ruma em direção ao desastre total. Como assim, gente? Como um dos estudantes mais promissores do monastério do mestre Shang. Mano, essa porra é o que? É o... Kung Fu Panda? Mas primeiro... Ah. Você precisa terminar seu treinamento. Não, desce comigo. Vou terminar a porra do treinamento. Caraca, meu irmão. É tipo Kung Fu Panda. Ah vá, é mesmo? Olha que show, viado. Olha que show. Mestre Shang. Eu sou discípulo do Mestre Shang. É bom ver você, estudante. Fala aí, estudante. Qual foi, mano? Sou estudante não, rapaz. Já sou a maior. A ligação do galho de ferro. Primeiro você precisará de uma arma adequada para os talentos. Pegue uma espada. Num dos cavaletes ali embaixo. E traga aqui. Mostra que você sabe empurrar ela corretamente. Descorretão, nego. A missão é pra pegar a espada. Fala aí, piranha. Oh. Lady Jenkins. É do Leroy Jenkins, nego. Da... Do Leroy Jenkins? Da... 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 Da Dungeon. Conheço o Leroy Jenkins. Vamo lá pegar a espada. Eu acho que a espada pega aqui, nego. Peguei a espada. Pegar a espada de discípulo. Pronto, peguei a espada de discípulo. Fala aí, ô. Nossas maiores provações ainda nos aguardam. Andando na guarda, da lição. Pegar sua primeira arma, tá bom. Já peguei... Vou empunhar. Você errou. Empunhei? Como é que empunha aqui, viado? Como é que empunha essa porra aqui? Calma aí. Inventário. Então, cancela. Empunha a arma. É pra empunhar a arma. Dá pra você puxar a porra da arma, panda? Por favor? Puxa a arma, nego. Ataca... Ataca a Jakes. Ataca a Jakes. Meu Deus do céu. Eu odeio ser noob. Esqueça ofensas. Jamais esqueça gentileza. Tá bom, Mestre Shang. Mas deixa eu perguntar um negócio pro seu, Mestre Shang. Como é que caralho faz pra empunhar a arma? Como? Eu não sei, Mestre Shang. Tu tá me fudendo meu batalhão aí, eu vou entrar junto com os caras aqui, ó. Olha aí, galera. Como é que fazer o negócio aí? Tá bom, é pra bater aqui, não é? Pra bater aqui? Cadê a porra da minha arma, caralho? Perdi minha arma, minha arma está aqui e não está mais. Não, nada a ver, irmão. Gente, eu perdi minha arma. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá. Agora eu acabei de medo psicológico aqui, ó. Tem como bater no sacão. Rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que servir em alguma porra aqui. Estrutou musgo de espigo? Eu preciso... Até a próxima. Eu preciso de uma arma, Estrutou. Como é que é aqui, pa? Caralho, destruí a porra do saco aqui. Eita! Destruí o saco, nego! Oh, deixa eu... Eu tenho que pedir ajuda. Tenho que pedir ajuda. Tenho que pedir ajuda ao nosso querido Amor. Vou ligar pra ele, vou ligar pra ele, nego. Vou ligar pra ele porque o bagulho ficou doido aqui e eu não sei qual é a parte. Como é que ele punha a espada? Que vergonha. Vamos lá, ligando pro Amor. Entendeu? Vou ter que dar até um aumento pra ele depois dessa. Vamos ver se ele escuta. Deixa eu ver. Amor... Escuta aí, nego. O Amor não está atendendo. Pra vocês... Fala aí, nego. Fala aí, nego. Deixa... Oh... Deixa eu te perguntar aqui rapidinho. Eu... Eu comecei a jogar o WoW aqui... Aí... Eu não sei empunhar a espada. Qual o botão que aperta, nego? Vê nas informações delas que tu pode usar primeiro e se puder se tiver tudo branquinho. Show. É só clicar com direito, porra. Porra, mas não foi com direito aqui, mano. A porra do meu panda não quer pegar a porra da espada. Fala que tá longe demais, tá longe demais, tá longe demais. Aí... O que é ruim? Não, mano. Na moral aí, tu tá me humilhando. Entendeu? Tô te ligando na humildade. Eu acho que eu vou ter que ir nesse jogo pra me ensinar essa parada. Porra, não. Eu... Eu criei no servidor gringo, nego. Que eu quero usar os gringos. Belize, belize. O meu pode... Mas não tá entendo não. Pera pra tu clicar e usar as pára e se tá dizendo que tá longe, vai estar perto, porra. Mas tem que estar perto de quem? Do mestre Shang? Pfff... Nossa fada não mesmo. Eu tô perto do mestre Shang. Ele fala que eu tô longe demais do mestre Shang. Tipo, tá muito feio. Então vai lá. Mas vai só dentro do mestre Shang. Mano, eu estou quase... Eu estou quase entrando dentro do mestre Shang. Calma aí, deixa eu... Eu estou... Eu estou dentro do mestre Shang, ó. Praticamente. Fala que tá longe demais, ó. Outra ação em andamento. Mano, eu buguei o jogo. Bugou o jogo. Eu não consegui... Ah, mano. Tu não tá me ajudando. Agora deixa eu ver aqui. Eu tô perto... Mano, não tá indo. Não tá indo. Eu vou ver essa porra aqui. Eu vou ver essa porra aqui. Te ligo. Valeu? Valeu então. Eu vou ver essa porra aqui. Meu boneco tá zoado, nego. Meu boneco não quer pegar a porra da espada? Dois mil anos depois. Tô ligando pra mãe aqui de novo. Ai que vergonha. Vamos lá, ligando pra mãe aqui pra pedir ajuda mais uma vez. Parei. Nego, então. Eu tô... Eu tô com vergonha. Deixa eu explicar o que aconteceu. Eu não bugou não. É porque eu tava olhando a espadinha que tem no atubá lá embaixo. Mas não é ali que tinha que olhar. Eu tinha que olhar na mochila. Não, velho. Eu não tô acreditando nisso, não. Não, nem eu estou acreditando, meu boneco. Eu tô aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou empunhar. Empunhei a espada, nego. Pronto. Agora... Eu falei com o mestre do sangue, já. Valeu? Conseguiu? Consegui, consegui. Galera, é o seguinte. O Aman é especializado nesse jogo aqui. Se você quer a próxima gameplay com o Aman, deixa o like gordo aí. Tu vai participar dessa porra, viado, agora. Agora tu tá fudido. Ficou cheio na porra do saco pra me jogar essa merda. Agora tu vai ficar preso com essa merda. Quero ver tu arranjar tempo pra editar. Seu filho da porra. É, não ri não. A gente arruma, a gente arruma. É, a gente arruma. A galera dá like. Não, a galera tem que dar like aí. Já volto então. Então valeu, Aman. Vou continuar meu treinamento aqui de panda, amigo. Vai lá, vem. Valeu. Aí, tá vendo? Tá fudido. Vai ter que arranjar que nem banco 30 horas agora. Pra jogar e pra editar. Tá vambora. Já botei aqui o meu negócio aqui. Já botei. Aí, ó. Conclui a missão. Conclui. Pronto. Mestre Chang já me deu. Rapaz, é foda. Fui, botei a espada. Pica da manha gaba agora. E ganhei até o dinheiro, porra. Ganhei 260 de experiência em um real. Um real, mano. Porra, Mestre Chang. Tá quebrada a firma mesmo. Bem que tu falou que o monastério tá indo pra puta que pariu. Vambora, Mestre Chang. O que que tem aí pra mim agora? Onde você passa, a grandeza segue. A grandeza segue. Por quê? Porque eu sou gordo. É, ué. Tá de sacanagem comigo, né? Olha só o que que o Mestre Chang falou pra mim. Ó, tá até a legenda aí. Por onde a gente... Por onde eu vou passar, a grandeza segue. Por quê? Porque eu sou gordo e tenho vitíligo. Isso é maldade, rapaz. Vambora aqui. Eu quero saber o que diabo tem que fazer nessa merda aqui agora. Boas vindas. Boas vindas é o caralho. Eu vou sair mexendo nessa porra aqui agora. Que eu sou pica. Eu tô com a espada do mal aqui. Isso aí, porra. Eu já tô saindo do monastério já. Mas tá cheio de bichos ali, nego. Ah não, rapaz. Panda treinando. Mano, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu não sei o que que eu tenho que fazer. Vamo lá. Aaaaah, missão de punho de areia. Tá ali no canto, tá na missão. Tem que bater na porra do punho, vai. Isso aí. Dá mais uma porrada. Dá mais uma porrada, pandão. Isso aí, perdigão. Porra. É pra destruir essa merda aí. Boa. Ai, show. Agora eu vou lá falar com o Mestre Shang. É assim que a gente começa a nossa jornada no World of Warcraft. Ai, eu quero ser picão que nem esse maluco aí, ó. Ai, Mestre Shang! Meu tempo se encerra. Não, Mestre Shang. Para. Se aproxima. Mestre Shang, não vai morrer não, nego. Calma aí, tá falando que não é aquela véia azureta que fala que vai morrer logo, que vai deixar todo mundo, que todo mundo quer ter o dinheiro. Relaxa aí, Mestre Shang. Eu, hein. Lição. Orgulho de Abraão. Não. Orgulho é bafado. É... Seis aprendizes em treinamento derrotados. Mole. Mole pra gente esses caras aqui, esses texugos aqui. É aprendiz em treinamento derrotados. Cadê? É aqui, ó. Abriu a porteira do boi. Ae, galera! Chega nessa porra aqui, hein. Aprendiz sui. Esses caras aqui não. Esses caras aqui não. Aprendiz rondim. Eu acho que são esses malucos aqui. Eu vou chegar logo com a espada assim, ó. Ai, texugou. Foda-se! 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 Vai tomando! Corra, pá! Filha da puta! Toma aí, eu te sui! Quem mata nessa porra aqui sou eu! Vai, dá logo, dá logo porra não! Dá logo porra não! Foda... Estou sem... Isso aí! Me respeita! Mete o pé daqui, ó! Arrombado! Ai, piranha! Eu não bato em mulher não, mas eu vou encher de porrada. Toma, vaca! Caralho, o jogo é foda! Jogo é foda! Tem ação, hein! Sua habilidade demais pra mim, eu me rendo. Mete o pé! Eu quero dois! Eu quero dois agora! Eu quero dois! Vamo lá, isso aí! Ai, ah! Aê, Konoé! Não está pronta, eu já vou até bater no maluco aqui. Agora fodeu. Eita porra, tá todo mundo juntando em cima de... Acabado de arrombado! Isso aí, isso aí é covardia! Cadê, cadê o ataque sem fim, porra? Assuma! Isso, padrão! Ó, tem um lead aqui... Ih, mano, tem uma mulher aqui! Ih, caramba! Tem um carinha aqui, né? Vamo aí, ó, pra esse suco! Vamo lá, me arrombado! Respeito é bom e eu gosto nessa porra! Ai, vou roubar teu frag! Vou roubar teu frag! Roubei o frag! Valeu, Lich! Vamo lá falar com o Mestre Chang, entendeu? Pra gente chegar junto e vir eu... Ué, cadê a porra do mestre? Gente, cadê o mestre? Vocês mataram a porra do mestre! Foi tu que matou o mestre, não foi? Só ficou o livro do mestre! Gente, cadê o mestre? Esse aqui é o professor Beowulf? O mestre deve ter ido no McDonald's, certo? Ah, o mestre ali, ó! Porra, mestre! Tá de sacanagem! Fui lá na puta que parei atrás do senhor! Sacanagem comigo, né mestre? Nossas maiores provações ainda nos aguardam! Nossas maiores... Na moral, esse mestre bebe demais! É o FUTUM, rapaz! Mestre Chang-Chi tem que ir pra palpore com os anônimos! Vamo lá! Queimar o Edito de Esperança! Calma aí! Queimar o Edito da Temperança! Onde é que fica isso, o Edito da Temperança? Vale do Alvorecer! Vamo ver o que que o Vale do Alvorecer vai fazer aqui com o perdigão! Olha que bonito! Fale! Falando já! Do que você precisa? Um... Dois hambúrgueres, alface, quesmo, molho especial, cebola pix, um pão com gergelim! POOKEYMACK! 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 Não! Nem... Eita, mano! Vou me divertir muito jogando esse jogo aqui, hein? Queimar o Edito da Esperança! Eu não sei que diabo é isso! Alguém sabe, hein? Alguém sabe? Ué, isso aqui eu tenho que me comunicar com as pessoas, ué! Esse é o jogo, não é o jogo, não é assim? Olha, achei um negócio aqui. Será que é esse daqui? OPA! Queimei, porra! Na cagada, hein! Pronto, só lá falar com o mestre agora! O Edito tá esperando até ali, é só atender... É só acender uma vela pro santo, gente! Porra, na moral, o jogo é maneiro, o jogo é maneiro, o jogo é bacana... Me suicidez, tipo... Eita porra! Perdi sete, perdi sete! Aí, Shang! Acendi a vela pro santo, qual é a boa agora? É bom ver, é você estudante! É bom ver, é você estudante! Objetivo, desafio dos discípulos! Tá o João Mirro! Cadê o João Mirro? Olá, do que você precisa? Um João Mirro! É o que eu preciso, um João Mirro! Exibir no mapa! Boa! Boa! Aqui, o João Mirro! Desafio do João Mirro é lá embaixo! Aliás, o jogo é maneiro, mano! Pra mim, o jogo era bem baia! Você errou! O João Mirro tá aqui, depois do lado dessa ponte aqui! Pra que uma ponte reta, né gente? Não! Cheguei no João Mirro! Aí, João Mirro! Filha da puta! Foda! Foda-se! Toma a desgraça do meu ódio! Ainda não posso fazer isso! Não pode! Caralho, o João Mirro sumiu! Mete a parra do João Mirro! Isso aí! Não João Mirro! Não João Mirro! Toma, João Mirro! Caralho, o João Mirro! O João Mirro deu um ataque na águia gorda! Toma, desgraça! O João Mirro tá tonto! O João Mirro tá tonto! Toma, João Mirro! Caralho, deu um pulo! Deu um pulo! Deu pulo! Deu pulo! Caralho, João Mirro! Tá pesado, hein, fiado? Pega o João Mirro na porrada! Ah, já matei! Agora é pra lá falar com o nosso mestre, né? Porque o mestre mandou! Mestre mandou bater no João Mirro! Ae, mestre! Fale com o comerciante louro! Na beira do Lago Fu! Onde é que tá o Lago Fu? Vamos lá no Lago Fu, porra! Bem que esse gordo podia correr só mais um pouquinho, né? Ali o comerciante ali, porra! É ele! Ele que vende umas balinhas no mal! Xiu! Vem em silêncio! Tô praticando! Praticando é o caralho! Vou fazer a porra toda aqui! Eu tô cagando pro teu praticamento! Eu tô brincando, nego! Na moral, que que tô... Conte-me de suas viagens! Ah, na moral, eu tô aqui, né? Que que você tem pra vender aí? Eu vou querer! Porque assim eu tô com um pouquinho de dinheiro! Mas eu vou querer um cogumelo da floresta! E um, 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 um narco de pão duro! Pronto! Tá ótimo! Fale com o comerciante louro! Não era pra comprar nada não, né? Pra que que eu comprei pão duro, gente? Que caralho! Ela só vim falar com ele! Não precisava comprar nada! Que os lendas protejam você! Boa! 45 de experiência só por ter falado aqui! Que a serpente de Jade guie você! Eu lá quero saber da porra da serpente da Jade! Eu tô cagando! Eu quero que ela pegue a perra da serpente e fia no... Eu tô bruto hoje! Caralho! Que diabo é isso? Pega ladrão, porra! Pega ladrão, viado! É o gnomo! Pega ladrão! Caralho! Mas calma aí, porra! Um atache filé da puta! Larap! Matei! 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 Tava roubando dos outros! Ou você também? Me diga do caralho! Vai namorado! Vomentei a porrada desse maluco aqui! Vomentei a porrada desse dinário aí! Esse arrombado aqui f... Vem dando o negócio de novo, né? Tá roubando, arrombado! Mais alguém aí, ladrãozinho? Mestre me fodeu! Cheguei ao nível 3, não tem mais quest! Burrice! É o seguinte, galera! Esse wow tá ficando por aqui! Isso aí só foi o iniciozinho! De repente vai ter mais coisa maneira aí! Vou continuar upando meu boneco pra vimbledão! Eu sei que o comecinho é bem chato, mas eu tenho que mostrar o comecinho pra vocês! Porque o ratão tem que saber o comecinho! Tacô? Espero que vocês tenham gostado! Vocês vão decidir aí qual vai ser o futuro do Perdigal! Eu tô indo nessa! Ratio Show! Uhul!